E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Hoje, falar pra você, hoje eu tô muito de boa. Porque galera, hoje o dia de hoje vai ser muito legal, vai ser um dia muito divertido. Mas Mike, como assim? Por que esse dia vai ser tão legal? Galera, é o seguinte, meu aniversário tá chegando, eu vou tá completando 25 anos agora no dia 15 de agosto. E eu peguei e aluguei uma super casa pra me passar o final de semana com meus amigos e, mano, gravar vários vídeos assim pra vocês. Então, mano, isso vai ser muito da hora. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora a chácara, que tem uma casa enorme pra gente fazer esses vídeos e comemorar meu aniversário. Mano, é muito da hora esse lugar. Só lembrando, antes da gente começar a mostrar a casa aqui, eu queria pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscrever, que você vai me ajudar muito. Se inscreve aí, já se inscreveu, né? Beleza, ó, vou confiar, hein? E não esquece de deixar o like também, compartilha com todos os seus amigos. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar e vamos fazer um tour aqui pela casa. Tá muito foda esse aqui, tá muito da hora. Aqui atrás aqui, ó, pra vocês verem. Aqui a gente tem um campinho, eu não sei se vai dar pra gravar algum vídeo assim de futebol, algum desafio, alguma coisa aqui, mas dá pra gente fazer vários vídeos aqui também, ó. Tem um campinho. As traves não é aquelas traves profissional assim, mas, mano, dá pra fazer várias coisas ali. Mas o principal ainda não é ali. Vem cá comigo que eu vou mostrar pra vocês tudo que tem na casa. Vem cá, vem. Ó, chegando aqui tem essa varanda enorme aqui, ó, que você encontra aqui o Fernandinho. Mano, tem essa varanda aqui muito top que dá pra mim pegar e guardar minha moto aqui, e deixar ela na sombra, dá pra gente colocar um carro aqui com som, curtir um somzinho, né? Aqui a gente tem a churrasqueira muito foda, mano. Olha o tamanho dessa churrasqueira aí, é enorme. Aqui a gente tem uma pia, né? Normal, né, mano, pra lavar a mão, né, mano? Tem que ir em paz, mano. Gostei de uma coisa, tem Wi-Fi. Já tô feliz, tá ligado? Se não tiver Wi-Fi, mano, eu nem saio de casa, tá ligado? Vem cá, vamos cá, Marco. Vamos mostrar a casa, Marco. Chegando aqui dentro, a gente tem aqui uma geladeirinha pra guardar as bebidas, os negócios, tal. Pra não estragar, né? Tá vazia, mas a gente vai dar um jeito nisso. Tem aqui umas tábuas aqui também, pra cortar carne, né? Outro balcão. Aqui eu já coloquei meu celular pra carregar, né, mano? Que você sabe, né, toda hora a bateria do iPhone, vai pro pau. Tem outro freezer aqui, mano, mano, aqui os caras, eu acho que bebem, mano. Você acha, Marco? Você acha que os caras bebem aqui, mano? Não, imagina. Olha aqui, mano, pra que você tá de freezer, meu Deus? Vai ter que encher isso aí, será? Não, eu sou coroinha, eu não bebo. Sou um cara tranquilo, né, mano? De água. Aqui tem uma mesa, beleza? Aqui tem um balcão, pra colocar uns copos, sei lá. Aqui tem uma porta que vai direto lá pra fora, lá pra varanda. O design da casa é um pouco antigo, né, mano? Porque é uma chacra e tal. É muito difícil uma casa, numa chacra, ser uma casa nova, uma casa recente. Então ela tem uma arquitetura, assim, um pouco mais antiga, né? Você vê, assim, que tem uns detalhes de madeira e tal. Aqui tem uma super televisão de última geração. Olha essa televisão, mano. Essa aqui é da casa da caverna, hein, mano? Tem uma sonzeira aqui também, ó. E caso venha algum amigo a minha aqui que não tem o que fazer, a gente coloca ela pra costurar. Pra costurar. Vem aqui que você vai ver a parte mais louca da casa agora. Tem uma escada aqui que sobe, mano, pro segundo andar. Ela tem dois andares, essa casa. Essa casa, mano, é sensacional. Eu curti muito. Ó, tem um banheirinho ali também, ó. Mas vamos lá em cima agora, vem cá. Sobe aqui, mano. Olha isso aqui, mano. Nossa, eu tô cansando já, louco. Sobe a escada, sobe a escada. Mano, eu tô ficando cansado já, que tanto se desrescado. Bom, chegamos aqui em cima. E... Mano, aqui em cima a gente tem um quarto. Um quarto, mano. Olha esse quarto. Esse quarto é enorme. Tem uma camona aqui de casal, pra quem tem uma namorada, né? Não é meu caso, né, mano? Meu sonho é ter uma namorada. É verdade. Aqui tem uma cama de solteiro, que no caso é pra mim, né? Tô largado, né, mano? Não tem mulher. Aqui em cima aqui, eu nem sabia, Marco. Olha aqui, ó. Tem um armário aqui, mano. Tem um lugar aqui, que eu ainda não vim. Que é na sacada do quarto. Vamos ver o jeito que é aqui, mano. Caramba, mano. É enorme. Nossa, Marco, olha isso aqui. Nossa, eu não tinha... Caramba. Caralho, mano. Que espaço é esse, viado? Muito grande. Vamos ver aqui, do outro lado aqui. Aqui tá o telhado. Vamos ver, vamos ver. Olha isso aqui, mano. Isso aqui é muito... Da hora. Mano, dá pra subir em cima do telhado. Ali em cima, mano. Tem uma pombinha ali. E aí, pombinha? Vamos descer. Bom, agora que vocês já viram aqui em cima. Aqui em cima é da hora, né? Vamos descer lá embaixo, que eu tenho a parte mais interessante da super casa. Pra mostrar pra vocês. Vem aqui comigo, mano. Vem aqui, que vocês vão curtir muito. Vocês vão gostar muito da parte de baixo. Então vem. Vem, vem, vem. Vem pra casa. Vem, vem, vem. Vem pra super casa. Você também. Vem. Vem. A parte que eu mais gostei da casa é essa. Vocês vão entender por quê. Olha isso. Olha isso. Vem aqui, Marco. Mano, olha que piscina foda, rapaziada. Essa piscina aqui, mano, é sensacional. Olha isso. Marco, que piscina top, mano. E a parte mais legal dessa piscina é que ela tem uma parte aqui que não é totalmente funda. Ela tem uma parte que não é totalmente funda. Então dá pra gente pegar e molhar só as canelas. Eita, pô, já molhei os shorts. Caralho. Nossa, mano, tá gelada. Caramba, a água tá gelada. Já eu entro. Como eu tô com o corpo muito quente, a água acaba a parecer que tá muito gelada. Mas eu acho que não deve tá tão gelada assim, né, mano? Mas, mano, essa piscina aqui já dá pra mim fazer mais uns par de vídeos aqui. E falando nisso, não esquece de deixar seu comentário aqui também. É isso que a gente pode fazer. Porque vocês sabem, né, que eu leio todos os comentários. Então, quem não deixa o comentário tá perdendo tempo, hein, mano? Vocês veem aqui, essa parte é mais rasa, né? E essa aqui é mais funda. Essa parte aqui mais funda, ela já bate aqui em mim. Não é muito difícil bater aqui em mim, né, galera? Porque vocês sabem que eu não sou muito alto assim, né, mano? Mas, e aqui também tem dois banheirinhos, né, mano? Tem aqui o banheiro pro pessoal que mija de pé. E aqui o banheiro pra quem mija sentado. Aqui também tem uma duchinha, né, mano? Pra gente tomar um banho, né, mano? Eu não vou entrar aqui agora. Vamos ver se tá funcionando, Marco. Ó, que susto, mano? Estão funcionando. É louco! Vem! Vou olhar pra minha camiseta, eu vou andar de moto ainda. Uh! Uh! E galera, mano, eu tô muito feliz, mano, que essa casa, ela é sensacional. Vai dar pra mim se divertir bastante com meus amigos, pra gente fazer muitas coisas. E eu acho que pra mim finalizar, eu não mostrei tudo ainda, eu vou mostrar o outro fundo lá pra vocês. Porque, mano, ela tem bastante espaço assim, sabe? É, eu falando, eu acabo não conseguindo mostrar tudo com detalhinho certinho. Mas, tipo assim, ela tem bastante espaço, bastante espaço mesmo. Você vê, ó, ali no fundo, ó, pra vocês verem, já tem um outro espaço que o pessoal pega e coloca mesa, cadeira, tudo aqui. Sabe quando faz um churrasco, alguma coisa? Eu não sei se eu vou fazer churrasco, eu tô com preguiça de ir lá comprar carne. O que que tem aqui também, ó? Aqui a gente tem aquela varandinha, né, mano? Pra aquele momento que, tipo assim, você tá fazendo uma festinha, você chama aquela mina que é a sua crush de cantinho, chega nela, encosta aqui, tá ligado? Bem novinha. Quer andar de xijote ou você quer andar de today? Ah, eu quero andar de today. Ixi, ó. Já era, mano, você perdeu mais um relacionamento, tá ligado? Não fique com mulheres interesseiras, né? O negócio é louco. Aqui a gente deixou as motos, mas eu acho que eu vou colocar a minha moto pra lá, né, mano? Pra ela ficar bem ali, toda ricona, né, mano? E, bom, essa é a super casa que eu aluguei. Na verdade, é uma chácara, é uma casa em uma chácara, entendeu? Só que é uma casa bem da hora. Como vocês viram lá em cima, tem duas camas e tem vários colchões. Dá pra dormir bastante gente aqui. É uma casa bem grande. E, tipo assim, eu tô meio com medo, mano. Porque é uma casa num lugar meio afastado, assim, sabe? E eu tenho medo, tipo assim, de noite, acontecer alguma coisa. Alguém tentar invadir, sei lá, né, mano? Tomara que esse tipo de coisa não aconteça conosco, né, mano? Vamos rezar. É, muito obrigado, galera. Todo mundo que tá acompanhando. Sem vocês, isso aqui não seria possível, tá? Não seria possível mesmo. Esse lugar aqui, mano, é sensacional. Mano, eu nunca imaginei eu num lugar desse, assim, em meu nome, sabe? Tipo assim, já vim num lugar assim e tal. Mas sempre era dos outros, né, mano? Eu nunca tava sob o controle do 021. Já, nossa! Vai que é bem, tá com tudo aqui, mano? Minha prioridade aqui é gravar alguns vídeos pra vocês. Até porque minha casa não tem essa estrutura. Não dá pra mim gravar coisas que eu consigo gravar aqui, entendeu? Aqui tem muito espaço, mano. Olha, tipo assim, olha essa varanda. Olha aquela piscina lá, mano. Aquela piscina, mano. Dá pra fazer um monte de coisa. Dá pra fazer um monte de coisa. Então, mano, tô muito feliz. E vamos aproveitar, né, mano? Vamos se divertir. E não esquece de deixar o like no vídeo. Deixa o like. Deixa o like. E, galera, lembrando, se você é novo, mano, se inscreve também. Que você vai me ajudar muito, beleza? Muito mesmo. Bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. Não esquece de deixar aquele likeão. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.